Tô maluco, tô pirado Desde a hora em que vi Aquele chinho dental No lugar de um biquíni Tô maluco, tô pirado Desde a hora em que vi Aquele chinho dental No lugar de um biquíni Coraçãozinho à frente Com dois vinhos amarelos Foi a loucura que vi Na panha de carcabelos Agora a toda hora só vejo o dedo E de noite sonho o sonho e acordo a bater mal Fico à rasca, fico à rasca E tal, já foste! Fico à rasca, fico à rasca Minha tensão sobe a vinte e tal Fico à rasca, fico à rasca Eu só vejo o fio dental Fico à rasca, fico à rasca Minha tensão sobe a vinte e tal Fico à rasca, fico à rasca Eu só vejo o fio dental Fico à rasca, fico à rasca Fico à rasca, fico à rasca Oi ho! Tô maluco, tô pirado Desde a hora em que vi Aquele ursinho dental No lugar de um biquíni Coraçãozinho à frente Com dois vinhos amarelos Foi a loucura que vi Na panha de carcabelos Agora a toda hora só vejo o futebol E de noite soube sudo e acordo a bater mal Fica rasca, fica rasca E tal, já foste Fico a rasca Fico a rasca Minha tensão sobe a vinte e tal Fico a rasca Fico a rasca Eu só vejo o fio dental Fico a rasca Fico a rasca Minha tensão sobe a vinte e tal Fico a rasca Fico a rasca Fico a rasca